Centenas de bilhões de dólares foram poupados à economia brasileira com o trabalho conjunto desenvolvido pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, que impede a entrada de plantas contaminadas e garante a saúde da agricultura. É a quarentena, tempo em que a planta ou grão que vem de outros países fica em isolamento com condições controladas para análise. Quando é detectada a presença de alguma praga exótica, como insetos, ácaros, fungos ou bactérias, a planta é destruída ou devolvida ao país de origem. Além de permitir que a pesquisa agropecuária brasileira disponha de material com sanidade satisfatória para os seus trabalhos, também evita que o sistema produtivo sofra com o aparecimento de um novo problema sanitário. De 1977 a 2013, essas ações impediram a entrada de 75 espécies diferentes de pragas agrícolas no país. Entre 2014 e 2016, outras quatro foram detectadas e barradas. São barrados os organismos que não existem no Brasil, os organismos considerados pragas que não existem no Brasil. Isso evita que se tenha perdas no nosso sistema de produção, gastos com agrotóxicos e todo o processo de regulamentação que é bastante complexo e leva muito tempo. Então, a prevenção é o melhor remédio pra isso. De acordo com o estudo da Embrapa, os grãos como o arroz e o milho apresentam um índice de contaminação muito baixo. Diferente da maçã e da vedeira, por exemplo, onde o índice de contaminação é até 21 vezes maior. Isso garante que a troca de sementes seja uma prática saudável para a agricultura. Outro ponto importante do estudo é a identificação de algumas pragas nas plantas que ainda não estão na lista do Ministério da Agricultura de espécies que devem ficar em quarentena. A Embrapa deve enviar esses nomes para o Ministério para que possam ser incluídos. O Brasil tem uma lista de pragas quarentenárias, ou seja, pragas exóticas e que não podem entrar no Brasil pelo potencial dano que elas representam para a agricultura. E essa é uma lista que é atualizada regularmente a partir de contribuições da Embrapa, mas sobretudo procedimentos internos mesmo de avaliação de risco que identificam novas pragas associadas a produtos e origens que precisam ser enquadradas nessa lista. e, por consequência, ser objeto de controle numa supervisão de ingresso de produtos. O Brasil é um grande produtor vegetal, um dos maiores produtores de grãos do mundo, e a proteção desse patrimônio genético é muito importante.